E aí Acai estamos tendo um problema tranquilo, pode passar um pouco Tranquilo, tranquilo, vaza aqui Oi, Cetanho Opa Estou jogando uma gulha o sergente pegou Caralho, você vai dar ruim, velho Pegamos o sergente que prendeu os caras aí Pô, pode crer, só vou entrar na minha casa aqui, fi Deixa eu resolver aqui Entra aí e esconde aí De boa, de boa Que isso, mano Deixa eu deixar minha Deixa eu deixar aqui, velho Só vim aqui pra casa só pra Colocar a roupa, mano Caralho, que problemão, velho Cuidado em cima, mano Estou de boa, estou de boa aqui, fi Aqui em cima é minha casa Botei aqui a roupa do Corinthians, velho Já era, mano A roupinha do Corinthians aí Ficou massa, hein, velho Essa do Corinthians aqui ficou top, mano Então eu ia fazer umas paradas agora Tentar vender Só que tem gente aqui embaixo, velho Isso aqui não vai dar muito bom, não Eu acho que eu vou ficar por aqui só pra observar, mano Olha os caras descendo ali Estamos chegando, mano Achei que a polícia vai vir aqui, velho A polícia vai vir aqui e negociar com os caras ali, mano Pra soltar Não estou sentindo muito safe isso aqui, velho Por que eu acho que vai dar ruim isso aqui ainda, mano? Agora que era a hora de ter uma laje aqui, hein? Pô, queria muito subir na laje Os caras não botaram isso ainda, mano Então é o seguinte aí, começando mais um videozinho com vocês Nessa sexta-feira Já vai deixando aquele like já, tá ligado? Vai se inscrevendo no canal aí, mano, ó Se você tá gostando, ó Foi mal, foi mal, não era pra fazer isso, velho É isso aqui, ó Se você tá gostando, mano Deixa aquele like, compartilha Ó, vou mandar o radinho aqui Vou falar que tá dando ruim Tá dando ruim, mano Tá dando ruim, tá dando ruim Chegou os caras aí, mano Então deixa aquele like já, mano Se inscreve no canal Tá ligado? Já ativa tudo aí que tem que ativar, velho Porque senão o negócio fica ruim, velho Opa, não era isso também de novo, não, velho Foi mal, foi mal Não era pra dar esse dedão, não, bicho Eu tô ouvindo barulho de carro, mano Agora eu queria vazar daqui Pra eu fazer as paradas Só que eu tô com medo de descer e dar ruim pra mim Oh, 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 lá em cima Os caras correndo lá em cima, lá em cima Acho que é ali na frente, ali, ó Os policial tão tudo ali na frente Eu queria tá vendo isso, hein Só que não tem como nós ver aqui, mano Tô tentando de tudo Olha o cara ali, o cara ali A gente tá na nossa janelinha vendo Olha o tamanho da bichão na mão do cara ali Transparente, velho Certeza que vai ver policial lá em cima Os caras sequestraram policial, mano Olha a ideia disso Vai acabar muito mal Eles tão esperando ficar de noite Porque aí fica melhor pra os policial também, né Vou pros dois lados, né Quem tiver mais treinado vai ganhar objeção Tá, bicho, o negócio é o seguinte Eu entrei em contato com o cara aqui com o celular E ele tá lá me inspirando Então Eu vou ter que descer, velho Eu vou ter que descer Porque eu quero tentar vender essas paradas pro outro cara Pra ver se a gente acha Ganhando dinheiro acima, tá ligado? Acima daquilo que a gente tá precisando Daquilo que a gente tá querendo, né? Então eu vou descer aqui, mano Sou morador, tio Ah, o que você tá fazendo aqui na negociação? Sei de nada, não Sou só morador Deixa ninguém me ver, de boa Vou botar meu chapéuzinho aqui Ninguém me ver Vambora Tranquilamente Ai Nossa senhora, velho Puta Que pariu Caraca, mano Nossa, velho Moto é um perigo na minha mão, bicho Ai, nossa senhora, velho A batida foi muito forte, mano Eu vou ter que ir de novo pro hospital, velho Ô desgrama, mano Nossa, mano Deixa eu ir lá no hospital, velho Avisei pra ele ali É que aqui, olha Nossa, olha o que que é isso, mano Derrubaram uma parada na entrada da favela, velho Nossa, deu muito ruim aqui, velho Não sei o que que deu, não Eu vou lá pro hospital Eu não vou mostrar toda hora Eu vou ficar mostrando que eu tô indo pro hospital Mas você já sabe que eu tô indo, velho Então eu vou lá no hospital Faz um cortezinho aqui E já vamos direto lá falar com o cara Senão a gente vai ficar toda hora no hospital Que porra Que motinha braba Ô, seu médico Olha eu de novo aí, seu médico Vou perguntar pro senhor aí Se eu não tem um remédio não pra gente tomar aí Só pra melhorar a dor de barriga aí Opa, tem o de perota Tem o paracetamol Tem um monte de remédio aí O paracetamol acho que é o melhor, né Dessas opções, né Eu acho que não é O senhor vai ficar de qual? Acho que o paracetamol aí é melhor, senhor Deixa eu tirar o capacete Vou ali pegar então na ambasque Correto, correto O cara já chegou lá, mano Aí, eu falei que eu não ia mostrar pra vocês Eu vou mostrar, mano Vocês ficar achando que eu não vou, né Correto, senhor Muito obrigado Aí Fala Já, já, senhor O remédio é bom, o remédio é bom Na hora Bate na veia Muito obrigado aí, senhor Pelo atendimento, hein Muito obrigado É só, só chamar aí Beleza, beleza Deu o remédio do aqui Caraca Mano, tá cheio de moto na rua, velho Tô pensando em fazer a limpa nesses carros, velho Tô pensando em fazer a limpa Não é mentira, não Vambora ali Eu quero negociar com o cara ali diferenciado O cara tá achando que tem dinheiro Deixa eu subir aqui Ele tá aqui em cima esperando aí, ó Ali, ó O carro ali, ó Vou nem descer da moto, não Ei, mano, tranquilo? Pá Tranquilo Ah, é, mano Tá escutando aí de boa agora? Tô, tô Agora tô de boa Agora tô de boa Falei, pô Então Caralho, tá dentro do carro aí, tio Vem pra cá Ah, agora sim Ah, tá, tá aí De boa Ei, te pergunta Aquela parada lá que eu te falei Do cara que pegou minha moto Você não chegou a ver, não, né Eu fui lá, conversei com os caras lá Mas Pelo menos lá eles não levaram Ah, esse cara aí Quem é esse cara aí? Conhece ele? Nunca vi, mano Deixa eu ver Você tá com alguma coisa aí? Tô nada Tô nada Vamos ver quem é Chega assim de chininha assim Quem é esse cara? Pô, fala aí, mano Opa, tranquilo Tranquilo Tá precisando de alguma coisa aí, velho? Não, é que eu tô esperando um cara meu aqui Colega meu aí Ah, tá Pode ser Porque ele não conhece muito bem a cidade Aí, conhece aqui Ele é meio do corre aí Hum, vai no lugar pra ir Você vem aqui, né Você vê esse mesmo aparato que a gente tá Ué, eu vou saber que você está aqui Você tá vendo nós aqui Nós tá aqui, não tá não? É, e você tá vendo aqui É que eu tô aqui então, né? Tá, mas aí tem dois aqui, né, mano? Ué, e aqui é vocês? Aqui é nossa, mano Aqui é meio deles, senhor Certo Então não vai ver isso aí depois Demorou então Mas não posso ficar aqui não? Errado? Errado Errado, é, né, mano? Tranquilo Os dois dando um pedaço Vamos ter mais aí pra vocês aí, ô Vocês dois aí Demorou, hein, pô Valeu Chefe Mano, cega, pá Os caras devem ter seguido alguma coisa É, deve estar querendo alguma coisa aí Deixar quieto Então, aí você não conseguiu não, né? Então, eu conversei lá com os caras Só que pelo menos nós não levaram não, mano Pode crer, pode crer Então, deixa eu te falar uma parada aí Ah, você não tá comprando os negócios aí, não? Só... Seu morro lá Tem um da verde lá, mano Guardadinha lá Quanto que tu tá querendo? Quanto é que você tá comprando dos caras aí, mano? Tipo, eu tenho 50 anos lá Separada 50 Mas nem sei, faz tanto tempo Que eu não vou lá comprar com os caras Então, mano Eu pego lá em cima Eu pago 40 pau, mano Então, aqui... Você mora lá no meu morro lá? Da facul? É, é lá mesmo É lá mesmo Então, aí eu tô vendendo aí pro 65, mano Por causa do perigo, né? De vir de lá pra cá, mano Tipo, eu não tô afim, tá ligado? Mas se os caras lá... Meus amigos lá quiserem ir Qualquer coisa, eu te dou um salve aí Demorou, demorou Você tem meu número ou não, velho? Tem, tem De boa, de boa, de boa Aí depois você me dá um toque aí, então Demorou? Beleza Ah, eu tô tentando achar também aquele cara que pegou minha moto, mano Eu vou achar esse cara ainda, vai ficar tranquilo Eu até troquei a cozinha dela aqui, vai ficar de boa Valeu, mano Beleza Depois você me dá um toque aí no celular E se o cara... Se alguém tiver querendo comprar aí Pode ir pra cá, que eu só me chamar também Demorou, valeu 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 Ah, caralho, velho É, esse cara aí não deu pra vender não, mano Caralho Vou ter que achar outro Vou ter que achar outro pra ver quem é que vai querer comprar essa parada, mano Matar de noite, né? Vou esperar ficar de dia, tio Caralho, tá mal o tio lotei aqui dentro, velho Eu ia chegar aqui agora Socorro Que que foi, mano? Que que foi que tá acontecendo aí, tio? Oxi Que porra é essa? Que que é isso? Socorro Que que tá acontecendo aí, mano? Sobe, 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 sobe Ai, caralho Sobe, burro Os PM tão ali atirando de todo mundo, caralho Não, não Eu vi alguém atirando eles primeiro Vaza, vaza, vaza Vaza, porra Caralho, velho Eu ia levar minha moto ali agora, na mecânica Que que aconteceu, velho? Os caras ali, os caras tão metendo bala na polícia ali, mano Não sei o que que é Não O que é isso, mano? O engatador? Eu vou mexer nisso, não, filho Olha o Fipoco rolando, mano Caralho Tem um cara preso lá na viatura da polícia lá dentro Ah, deve ser resgate, mano Que policial burro, hein? Levou os caras ali Que policial O que você vai fazer na mecânica, hein? Aí, mano? Tirotei lá, não Tirotei lá, mano Tirotei lá, mano Tirotei lá, mano Tirotei lá, mano Tô legal, tô legal Tá parado aqui, porque aqui Acho que tá certo Não pode fazer nada, pô Acho que eles tão querendo liberar o bandido ali, velho Que tá preso É, mano É os caras da Colômbia, mano Cê é louco Que isso, mano Chegando ali, eu vi umas rajadas, velho Olha lá, mano Curuso É uma ponto e cinquenta cantando Porra, velho Queria só tonar a minha moto Que isso? A moto tá lá dentro? Não, meu carro Tá difícil? Tá, porra Estacionei lá dentro Só vim e vim de cê correndo Caralho Se deu sorte ali, mano Ainda bem que cê tá armado aí também, né Ainda bem, né Mas eu acho que isso aqui não passa de frente numa ponta e cinquenta Acho que não, velho Será que já acabou? Tá vendo aqui Teve paz Dá passada rápida ali na frente Tá, velho Passou na frente Ô, caralho Deixa eu ver se acabou aqui a parada aqui, velho Caralho, meu tiro Eita, porra Tá ainda, mano Os caras tão ali Eu acho que o exército conseguiu derrubar a polícia, hein Nossa, deu muito ruim, velho Cê quer que a gente deixe aonde, mano? Sua moto tá lá dentro Ah, iai Ih, tá Cê quer ficar o exército por aqui mesmo? Não, velho Tô meio que sem saber o que vou fazer agora Já era, tia Se vocês esperavam tempo aí, ó Que... Deu ruim lá dentro, mano Deixa Deixa que então Demorou Vê o que acontece aí Só que eu vou meter o louco Vai entrar lá pegar Ah, cuidado, Ed Cuidado é isso, ô trouxa Sabe ficar aí tomar bala à toa, mano Caralho Deixa eu ver se eu acho que alguma polícia ali, mano Não tem nenhuma polícia aqui Acho que estão todos lá, mano Todo mundo tá lá naquela parada Nossa, deu muito ruim pros caras, velho Os caras paradão Eu cheguei ali Eu nem ia gravar Cheguei Quando eu ia chegar pra fazer a parada, velho Só vi as rajadas Eu quero ir lá porque eu tô achando que meu nitro não tá mais nitrado não, velho Eu tô achando que teve alguma atualização que meu nitro se foi Por isso que eu tava querendo voltar lá pegar de volta Vixi, é os caras da Colômbia mesmo, olha lá Deixar quieto, velho Os caras da Colômbia mesmo que meteu o louco ali, velho Quer ajuda aí, irmão? Ó, tô precisando, mano Pode crer, mano Vai, vai, né Que eu vou te falar onde você tem que carregar, mano Vem reto, vem reto, vem reto Vem reto É, só vem reto, só vem reto Eu vou limpar pra você aqui Você tentou chamar um mecânico não, pô? Com reboque, alguma coisa? O mecânico não tá aí, amigão Putz, isso aí quebra, velho É, aí quebra mesmo Ah, pá, o que você fez com esse Jetta, mano? Bateu feio, hein? Tá muito socado no chão também, mano É, então Mas esse aí é carro pra você andar devagarzinho, mano Você meteu o pé, velho Ah, comprei hoje, né? Tava empolgado, né, mano? Pode crer, é isso aí, mano Já rebaixei, já mandei botar umas rodas, tu sabe? Pode crer, mano Agora a parada eu ia comprar outro carro então, né? É, não? Esperar agora o mecânico Melhor vai cobrar o olho da cara, né? Injeta TSI ainda Pode crer, mano É nóis, mano Obrigadão, velho Ah, caralho, velho Esse busão de vocês aqui, mano? Tudo quebrado? Não, não Meu não Tá tudo quebrado mesmo Tá quebrado, né? Pode jogar na garagem também É Pode jogar na garagem ali Deixa eu ver se aqui na frente tá limpo Pra te dar um toque aí Tá limpo, tá limpo, mano Pode vir, pode vir, mano Tá certinho, irmão Seu carro tá inteirinho, de boa Olha ali o que acontece com aquele carro que eu tenho, mano O cara sentou o pé, passou no buraco, quebrou ele todo Caralho, que desanato, top, hein? Pode crer Olha, essa CG CG, mano CG, olha as ideias hoje Tô viajando, viajando Caralho CG, velho Tô viajando, tô em Narn XT essa daí, cara Tô zoando XTzinho, tá top Tô zoando, né? Essa blusa rasgada aí, mano Promoção Vocês querem comprar nada aí, não? Não, não O que que você tem de bom aí? Muita coisa É, tipo o quê? Peraí, peraí Deixa eu desligar meu MP3 aqui Eu vou ser pro outro canto aí, conversar aí, né? Fago aí Não sei se é a cagueta Não, se não Então, não O que que você tem aí? A polícia tá rodando aqui direto Tem umas três vezes aqui já Deixa a polícia ver, pô Calma aí Cheguei Tem que dar coisa aqui, mano Tem tudo Tudo que você quiser tem Ah, sei lá, mano O que que você tem aí? Não Tipo, eu tô procurando uma coisa da boa Então Mas isso aqui é quantos dela? Ah, sei lá Quanto que tá cada uma? Não Tô fazendo um pack de 10 e 11 Ah, não Vou comprar uma só Só pra usar, tá certo? Uma só e tinha Eita porra Que isso, velho? Caralho, parceiro Torou boneco de neve Torou boneco de neve Torou certinho aí, irmão Parabéns, velho Ó Ó, valeu rapaziada Deu meu tempo Valeu, valeu Sobe da X3 Só porque Como é da moto? Que que é? Vende algum carro aí? Alguma moto? Ô, veneno Mas ali na concessionária vende ali atrás, ó Valeu, 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 valeu Tem cara de concessionária Sobe ali em cima, pelo favor Já chega ali Sobe ali em cima pra mim Que que sobe lá em cima, né? Cê acha que eu vou dar carona? Vem a Petius, ó Faz exercício Ai, mano Tu que mexe com esses bagulho aí Tu não... Não manja do... Do desmonte, não? Depende que carro que cê tem, não Mano, achei a motinha ali Qual moto? Uma motinha preta E leva ali Que eu mostro você ali Cadê, motão? Olha essa moto aqui, né? Pode crer, motão, hein, mano? Essa aí Até com gasolina Liga ela lá Tá, tá mais de meio, tá, hein? Meio, tá, hein? Meio, tá, hein, mano? Posso ver aqui, velho Eu tenho uns contatos aqui, mas aí Como é que vai ficar? 50, 50? Pode ser Beleza, mano Esses caras rodando aqui, é dose, hein? Tô bem empinado na cara dele Se ele tentar agora Calma aí Calma aí Calma aí Fica com a moto aqui Fica com a moto aqui Que eu vou... Fica com a moto aqui Que eu vou falar com o cara ali Que vai conseguir vender essa moto aí Cara, os caras estão empurrando um carro aqui ainda, velho Vai lá, mano Já tá chegando, tá chegando Força aí, velho Mano, aguento mais, mano Esse carro tá pesado já É, mano Força aí, tio Bom que tá na ladeira Vai lá Cadê? Eu quero ver o MC Ninguém me respondeu, cara Ninguém me respondeu, mano Boa, boa, boa Pior que eu não tô achando o cara, velho De um MC, velho Pô, já era uma coisinha a mais ali, né, mano? Esse jipão aí, ó Já englobava esse jipão junto também, mano Só que os caras não estão respondendo, velho Mas eu fiquei na mão, velho Fiquei no prejuízo ali agora Tem que lá falar pro moleque lá que já era, velho Não tem ninguém, não Então, mano Eu fui lá, cara Não tem ninguém, velho Caralho, que merda, velho Pensa quando tocar essa moto num canto aí Mano, eu deixava aí mesmo, tá ligado? Tá ligado? Tava pro lugar bom, velho Espero ter Ah, eu tô aí umas meia hora já Que ela tá guardando aí Pode crer, eu espero um tempo aí Que daqui a pouco o cara aparece, hein, mano Oxi Ei, não Tá no calma Velho, filha da puta Porra, já é o segundo, já que encosta na minha moto, velho Isso aqui tá muito cheio, velho Eu vou esperar um tempinho, depois eu trago aqui quando tiver vazio, só Aí, moço Aí, moço Depois que eu bora um rachinho Aquela moto bosta de sua? Hum Vem cá, vem cá É, pega 350 Não dá nem graça, porra 350 Pega porra nenhuma, assim Uma moto daquela pela 350, mano A minha pega quase 300 Ela vai pegar pelo menos uns 400, aquela porra ali Tá assistindo até aqui, não deixou aquele like ainda, porra Deixa aquele likezinho, mano Likezinho, subindo aqui a favelinha Tomara que eu não dê merda Vamos rezar pra não dar merda aqui Subindo, de boa Só avisando Que tá subindo Troquei de blusa aqui Botei o Leonel Messi aqui agora, mano Porque os caras já estão me conhecendo com a camisa do Corinthians ali 48? Tá Vamos passar no banco ali O que que eu vou fazer? Vou passar no banco e vou comprar a Lockpick Comprar a Lockpick E falar que com o Lockpick dá pra gente pegar os carros, mano Deixa eu ver essa informação Então Eu vou pegar o dinheiro e vou comprar a Lockpick Tem duas Lockpick Uma que é baratinha E a outra que é cara Olha os caras vendendo viatura roubada, mano Caralho, viatura roubada Olha lá Vendo VTR da FTESP de 3 coxas mortas Só falar É aquela hora ali da mecânica Era os caras lá, velho Estavam vendendo Pô, será que a gente compra, velho? Viatura Deixa eu... Eu vou dar um valor, calma aí Eu falei que eu pago 5k, mano Pago 5k na viatura Se o cara quiser me vender Muito pouco Pô, muito pouco Dá licença, tio O que você vai fazer com essa viatura, mano? Eu queria só brincar um pouco 20k, velho Caralho Fica com ela pra você, mano 20k eu não pago, não Não dá pra fazer nada Tá, retirei 3,5k Eu não sei qual o valor Então a gente já Já vai lá pronto pro local Deixa eu ligar aí como é que tá a motinha aí, ó Agora eu tô sem óculos Dá pra ver melhor ali, ó De pertinho Parece que eu tô mirando pra alguém, mano Não tô mirando não, tio Deixa eu deixar assim Deixa eu ficar melhor Bem detalhada ela, né? Ó Nossa, essa bichinha tá rápida, mano Que que é isso, velho? Que que é isso, mano? E ainda falta botar de volta o negócio Que saiu lá, mano Que teve atualização, ó Depois vai ficar um pouco mais rápido ainda, ó E aqui o negócio Você lembra? Vamos aqui Vamos comprar lockpick Altimas, lockpick Nossa, 4 mil Que isso, mano? 4 mil não dá, não, velho Calma aí Que que tem aqui, boa Placa Placa é bom Mas só que a gente tentou usar aquela vez, não deu Rebit Rebit Eu lembrei, velho Eu lembrava Pra que que servia a Rebit Mano, olha o valor do pendrive 35k, velho 35k pra poder ter 2 minutos de vantagem no roubo a joalheria O Rebit O Rebit, velho Rebit é pra alguma coisa, mano Eu não lembro pra quê Ah, é pra ficar cortado, não? Isso aqui? Ó, sei lá Como é que é Pra que que é isso aqui? Tem um capuz e algema Hum... Pô, aí 4k Eu não tô com 4k na mão, não, velho E eu também não vou dar 4k nisso aqui agora, não Ah, não sei se a gente veja um carro muito top, velho Eu não sei se eu acho algum carro muito top Ó, tô com 3k na mão, ó Se eu tivesse 4 eu pegar Mas eu não vou voltar lá agora, não Puts Ah, eu vou parar que eu não tenho nada Bora, encosta, encosta, encosta Eu vou parar que eu não tenho nada Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Eu não tenho nada Vocês pegaram na hora certa Que eu ia lá em cima pegar as paradas agora, mano O senhor tá portando algo de legal aí? Não, senhor Você tá revistando o senhor aqui pra assistir? Tudo bem, tudo bem Ô, tá que pariu, mano Não dá bem que foi agora, velho Não tem nada de errado, tiozão Tô de boa Tô de buenas Pode abaixar a mão aí e virar pra mim aqui, por favor Ok, senhor Pra onde o senhor tava indo? Então, o senhor tava dando uma volta aqui Testando a moto nova aí que eu comprei Tava andando rápido aí, por que, senhor? Então, velho Que eu tava meio que testando a moto Eu não vi que tava muito rápido, não, senhor Tranquilo Mota do senhor, né? Exatamente Carai, que mentira, velho Qual que é o nome do senhor? Nossa, quase tá atropelada Tonhão da Silva, senhor Positivo, vou puxar aqui Tem passagem, não? Tem esse senhor Passagem pelo quê? Tá extensa, hein, senhor Eu não lembro Várias coisas aí Várias coisas Eu não faço nem ter, velho Puxa o nome Nossa, esses caminhão vão bater nesse carro Ó, ó, ó Ó Nossa, vai bater, mano Tenho certeza NPC é burro, mano Eles vão bater de algum jeito, ó Fica esperto Pô, tá aparecendo um negócio ali em cima Tem a moto, senhor Tem alguma coisa aí no baú, não? Tem não, senhor Tudo limpo aí Encosta ali atrás, por favor Segue aqui, por favor Encosta aqui pra mim Dá uma olhada nela Deixa ele olhar ali, né, mano Tem nada não, tiozão Continua aí, mano Rapaz, eu meti o pé ali Do nada os cara apareceram, velho Porra, a MD atualizou, mano Tá aparecendo alguma coisa para vocês na tela no canto esquerdo ali em cima Mas só nesse vídeo aí A prova vai ficar certinho Vambora aí, mano Os cara, porra Estão verificando tudo, velho Algum problema? Tá tudo certo aí, senhor Correto Tá liberado Espanha do exército aí Correto, senhor Desculpa aí pela velocidade Deixa eu entrar aqui na minha motinha De buena Tem nada não, senhor Vambora Testando minha motinha aqui Só na corrida certa Isso Vai atrás dos cara Isso aí Corre pra caralho Quer falar que eu tô correndo muito, né Só ligou aquela sirene Pra falar que tá ali atrás de alguém Mas não tá nada, mano Não tá nada Não tá nada, tiozão Esse negócio é o seguinte, mano Eu tô pensando Eu tô querendo vender esse negócio logo Que tá comigo Só que tá difícil Mas tá muito difícil, né Ih... Deu ruim aqui na frente Eu vou poder passar Eu vou poder passar, né, mano Não tem problema nisso aí, não Bateram Bateram Isso aí Policial de burro do caralho Bateram de frente com o morador ali, ó Não tem nada não, tio Vem atrás de mim não Vocês já me pararam Ah, caralho Os cara meteram a porrada no carro ali Um voou do carro, velho E ali eu não dei fuga Porque eu não tinha nada, pô Tem que ter alguma coisa Não vai dar fuga à toa Não tava nada de errado Tô tranquilão O Flamenguista ali Vou ver se ele vai achar que a gente tá seguindo ele pra roubar ele Eu vou ficar atrás dele Seguir, ó Se liga, ó Passou o sinal vermelho Vou só ficar seguindo ele, ó Será que ele vai achar que alguém tá querendo roubar ele? Seguir Vamos forçar a cabeça dele Vamos ver o que ele vai fazer, ó Só tô seguindo ele Vamos lá, vamos lá Pra ele parar a gente oferece Vamos lá, tiozão Vamos ver se você vai reparar que eu tô atrás de você Ele tava querendo fugir, ó Ele tava querendo fugir Já tá batendo as coisas Eu não tô fazendo nada Só tô andando em linha reta, fi Ele tá achando que eu tô seguindo ele Mas eu não tô, ó É uma estrada Ele tá sentando no pé, mano Ele tá... Ah, caralho Ele tá muito, muito, muito doido Ele tá achando que eu tô seguindo ele Olha lá, ó, ó Ele tá indo pros lugares que nem existe, mano Ó Seguir Quer ver até onde que ele vai Ah, caralho Como que é bom forçar a cabeça do cara Ele tá achando mesmo, ó Ele acha que eu tô acelerando tudo que eu posso, né Aquela motinha morta dele ali na frente Ó, ó Mano, ninguém passa por esses lugares aqui Ele tá fugindo de alguma coisa Ah, rolaje de roupa, ó Encostou ali, de boa Encostou, encostou, ó Encostou Vou voltar lá, vou voltar lá Vou deixar minha moto bem aqui, ó Vou desligar ela agora Vou ficar esperando ele aqui, ó Quando ele sair daqui eu falo Ô, irmão, tá esperando alguma coisa aí? Ô, rapaz Cheguei, irmão Fala aí, irmão Aí, eu tava te fitando aí já um tempinho já Tá querendo ganhar uma graninha fácil, não? Pô, tô sim, cara Tá, dinheiro fácil é bom, né, não? Ah, com certeza Tô precisando aí, tô na correria Tá, só te perguntar Você tem Trabunco? Não tenho, mano Pronto Pronto Deixa eu te falar então Só te dar uns produtos pra você vender A gente divide aí A gente divide de um meio as paradas Ô, tô dentro Tá dentro? Tô dentro Eu vou te passar a quantia pequena, lógico Pra ver se você é de confiança, né? Vou dar na sua mão Se você voltar com a grana eu vou aumentando, demorou? Demorou Vendeu pra americano Exatamente Demorou Fechou Demorou? Calma aí então Bom, me segue aí Me segue aí Deixa ele pegar a motinha dele ali Pega a moto lá, vai pegar a moto lá Me segue de moto Deixa ele com a motinha dele, né, mano Aí, vamo lá, vamo lá, véi Deu certo, hein, mano Tu fala aí Eu tenho que, de algum jeito Eu tenho que me livrar daquilo ali, mano Eu vou botar 5 na mão dele Eu quero ver se ele vai conseguir se livrar E aí, aí, boa noite Caralho, a polícia tá aí, mano? Sabe se tem alguém aí na favela pra comprar casa? Não sei não, mano Oi, irmão, tá por aí? E aí, aí O cara tá boiando aí, véi Vamo lá, vamo lá Caralho da polícia ali, véi Paradão Vou dar uma vistoriada pra ver se não tem ninguém por aqui, véi Aê, mano Cheguei, cheguei Vambora ali Entra aí, mano Não tem fone nenhum, é Vamo ver se esse cara vai dar certo ou vai dar ruim, mano Continua aí, tio Deixa eu pegar aqui pra ele aqui Guarda aquela viatura que tá ali Já gelei na hora Eu também, mas não sei de quem não Quer dizer Sei que é da polícia, mas alguém deve ter pego É Exatamente, mano Então, mano A parada é o seguinte, ó Vou te passar essa aqui Se você voltar com a grana Eu vou ver com a tua confiança E vou botar mais na sua mão, tá ligado? Demorou, demorou Você acha em quanto tempo você consegue? Já vou começar a passar agora Agora? Então demorou então Calma aí então Deixa eu pegar aqui Seu telefone Qual que é o seu nome, irmão? Qual o seu vulgo aí? Abra a boca aí Qual que é o seu nome? Italiano, italiano Obrigado Demorou, calma aí Fala, fala o seu número aí É 795 879 Chegou aí a mensagem? Chegou, chegou Demorou, demorou Te dei a parada aí Pode me chamar aí de De esquisito, mano Esquisito, demorou Exatamente Parada é o seguinte Eu vou te seguir de longe ali Pra ver como é que Se você vai vender as paradas certinho Tá ligado? Vou ficar vigiando de longe Aí quando acabar Você vai me ver também E aí você vai ali A gente conversa E a gente volta aqui E pega mais parada Demorou? Demorou, demorou Vamos lá, demorou Vamos começar a passar então Demorou Você vai onde você quiser vender, mano Eu vou atrás Pra ficar tranquilo Beleza Vai lá, tiozão Quero ver se eu se fuder, mano Que eu me ferro Eu quero ver se ele se ferra também Porque o primeiro cara que eu vou Os caras já tem uma arma De cinquenta e oito calibre, mano Deixa ele ir lá, mano Vai, tiozão Vai Que se a polícia te pegar Você tá ferrado, velho Vamos seguir ele Vamos seguir ele Igual o que a gente tava fazendo Naquela hora Vai lá, vai lá Vende Vende pra gente ter lucro Quero lucro Lógico que eu vou ficar de longe, né, mano Que isso aqui vai rolar um que pouco E eu não sei de nada, mano Ah, eu acho que ele tem que pegar lá o trampo, pô É mesmo Eu acho que ele tem Ou não Não sei Não sei onde que esses bichos estão indo, não, velho Eu te recomendar sair lá no pier, mano O pier sempre tem, mano É bom, né Porque eu tava vindo perto de barzinho aqui Pra ver qual é o pessoal interessado Pode crer O moleque sentou no pé ali com a motinha, velho Daqui a pouco ele vai morrer com batida de carro Em vez de Vender as paradas Hum Primeira vítima É agora que eu quero saber Vai tomar um tirão É agora, hein Olha lá, senhora Compra dele aí de boa Não chama a polícia, não Preciso de dinheiro Preciso de dinheiro Ó, tiozão Porra, não pra meter coxado na mulher, não, velho Pra vender isso aí, velho Acho que vendeu, vendeu, hein Deu certo, hein, mano Deu certo Vendeu a primeira Já tem mais ali do outro lado, ó Vai lá, tiozão Faz a sua aí, faz Vai dar ruim Eu sei que vai dar ruim, hein Porque eu sei, ó Ó Aquela tiazinha ali tá com a moça Com a mão no bolso, ó Tá com a mão no bolso Cuidado Cara, ele tá conseguindo vender, mano Eu não consigo vender, não Se ele falar pra mim que vendeu a 5, mano Aí o problema sou eu, hein Mano, ele vendeu tudo? Eu não tô acreditando até agora que ele vendeu tudo, velho Aí, esquisito Como é que... Tá foda de passar essa parada Como é que... Tem que mentalizar o negócio aqui Mas você pegou o trampo Não, peguei não Ué, mas tem que pegar o trampo, pô Tá metendo doido aí, carai Ah, pode crer, pô Por que moleque burro, velho Calma aí, eu vou te levar lá, mano É, me dá um papo aí Por isso então, pô Eu preciso sair do meu trampo anterior, será? Qual trampo você tá aí? Não sei não, mano Cheguei, cheguei Se for no mesmo lugar que a parada Puta que pá Eu seguindo um cara Achando que o cara tá vendendo Ele tá sem o trampo, velho Ô desgramo Vamos lá, vamos lá Vou botar o trampo pro cara, velho Agora vai começar a diversão, velho Agora ele tá certinho, mano Agora é só ele parar Ele vai parar e vai vender Agora vai dar certo, hein Agora eu quero ver se ele tá com aquela sorte toda Que ele ficou parando lá Eu chuto que na primeira ele vai se ferrar, mano Eu só vou ali pra pegar minhas paradas e vazar, velho Né, mano? Mas vamos lá Deixa ele ir na reta, vai Essa motinha dele é muito lerda Ó, agora, hein Agora que é a hora da gente ver se ele realmente tem sorte, ó Chegou na veinha Vem aí, velho Toma aqui, ó Toma paradinha pra você comprar aqui, ó Compre aí, vai Toma Mentira que comprou, mano Caralho, que moleque mentiroso, mano Deu? Deu, deu Boa, boa Vai lá, vai na próxima aí, mano Vai lá Deu certo, moleque cagão A primeira sempre dá certo, né, mano Igual nas entregas Agora eu quero ver a segunda, vai Você tem 5 Conseguiu a 5 Eu vou dar mais 5 a ele, mano Eu não garanto que ele vai conseguir vender de novo 5, não Sem pelo menos brigar um pouquinho Voltamos pro mesmo lugar, hein Ele conseguiu vender a primeira Tá tranquilo Tá confiante Tá achando que não vai dar nenhum problema É isso que eu gosto Que pra mim não vai dar nada, tio Caralho, ele vem pro lugar que não tem ninguém, mano Qual a possibilidade disso? Aí, ó Isso, galera Esse cara aí gosta de comprar as paradas Ele não vai dar problema pra você não, vai Compre aí pro ele Vai isso, irmão Compra dele aí, vai Compre aí, mano Isso, compra do cara, velho Dá problema não Aí, ó Encosta nele Vende Toma aí isso O moleque cagão, velho Já vendeu duas Que isso, velho Moleque com sortudo A parada é boa mesmo Já vendi tudo Tudo? Tudo Caralho, mano Aí sim Quanto que deu aí? Deu quase 9k Aí, mano Vamos voltar lá pra casa lá então Vamos voltar lá pra casa Tem mais pra vocês lá então Vamos lá, vamos lá Caralho, moleque Conseguiu vender tudo, velho Que moleque sortudo desgramado, velho Se for eu, eu tomo uma bala, velho Eu tenho certeza Se eu tentar eu tomo uma bala Vai pra casa do caramba Que moleque cagão Vambora Tá dando certo, né, mano Vambora, vambora 9k, velho Eu vou guardando dinheiro lá ali na casa Só que vai ficar com ele, né, mano Se a polícia parar nós no meio do caminho Ele que se dane Eu vou e vai até lá Nossa, a polícia ali na frente Vem devagar, vem devagar Vem devagar Vem devagar que a polícia tá ali na frente Polícia tá ali na frente Rápido, rápido Vem, vem, vem Vem, vem Vem, moleque, vem Toma que a polícia não tem antevisto Vem, vem, vem Vai não dar ruim Vai não dar ruim Vai não dar ruim, velho Aqui a gente pode tentar pegar eles na frente Vem por aqui por dentro De boa Vou passar aqui por dentro Aquele negócio de cinema Caraca, velho A polícia tava na frente, mano Ele veio pra cá Se a polícia bater ali nele ali Eu vou ter que dar fuga, mano Que eu não tenho nada Ele tá de boa Oh, tiro Tiro, tiro 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 Que pouco, moleque Vem pra cá, tio Vem pra cá Tá dando tiro lá Tá dando tiro lá, mano Você viu? Eu vi, cara Acho que o bicho tá pegando lá É, então Acho que é melhor a gente ir pra lá, não Acho que é aquela polícia que eu te falei, velho É Deve ter passado lá É melhor a gente poder buscar Nossa, mano Cheguei, cheguei, cheguei Eu tenho ideia Cheguei, cheguei Nossa, tá muito, velho O pipoco tá muito alto Não dá pra ir pra lá agora, não Dá não O bicho tá pegando lá Cheguei, cheguei Cheguei Tá doido O pipoco tá muito alto Calma aí Nossa, tá dando pra ouvir Arrajado aqui, velho Cê é doido Aquela motinha dele é muito lerda, mano Eu vou ficar lá de cima do morro Esperar Vamos esperar um pouquinho, mano Acho que tem uma entradinha ali Que dá pra gente dar uma visualizada Cheguei, cheguei Acho que eu passei Nossa, mano Tá muito arrajado ali, velho Dá pra gente ir lá Não Dá não Dá não Ó os cara ali Vaza Ó os cara ali Vaza, 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 vaza Não dá ruim Nossa, vim moleque Cê vai tomar bala aí Isso Caralho, os cara tava ali, velho Metendo bala Deixa quieto Vambora 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 Vou ficar dentro de uma casa dessa aqui Esperar um tempo, mano Vou ficar aqui, ó No cantinho dessa casa aqui, velho Cadê o moleque, velho? Vazou? Caraca, olho pipoco, velho Cadê ele, velho? Cadê o moleque? O moleque que se perdeu, velho Atrás, porra Vem aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Vem, porra Aí me viu Caralho Vou deixar a motinha aqui parar Mano, tá muito alto o tiro lá, velho Cê é louco Já entrei na casa do cara ali Cê é doido, mano O pipoco tá muito alto ali, mano Tá, só rajadão de metralhadora Só que eu nem sei o que a gente vai fazer Tem que esperar Não tem que fazer, né, velho? É, o jeito Não dá pra subir ali agora, não Senão a gente ainda toma bala perdida Caralho, mano Vou esperar um tempo Não sei se é polícia Não sei se é invasão É, tá com um cara que é trocação de tiro mesmo Sim, deixa eu ver aquela casa ali Se dá pra ver aqui, ó Não dá pra ver nada, mano Não dá pra ver nada O que tá acontecendo lá, velho É, não dá pra saber O que que tá pegando, não Ficará um tempinho aqui, uns 3 minutos Se parar os tiros Parou até agora É, aparentemente Deu uma acalmada lá agora Aí, esse negócio dando certo Eu tenho que trocar aquela motinha ali É, mas aquela motinha só tá foda, mano Já tá acabado já Mas se bem também que ela nem chama atenção, né, cara? Mas ainda bem que demorou Porque se a gente tá ali Naquele momento dos tiros É, a gente já tá no... Na hora errada ali Foram cruzada ali, fi É ruim, hein? Mas tá tranquilo, velho No lugar certo na hora errada Caralho, moleque sortudo, velho Quase que ele vai pro Beleleu, mano Ó, calma aí Ó, todos os meliantes estão mortos Apenas o policial Ih, então é a polícia e os caras mesmo Putz, teve trocação Então derrubaram os caras lá Derrubaram os caras, velho Então a gente tem que ficar aqui mesmo É, não pode subir lá Aqui já deve tá cheio de polícia lá agora Exatamente Porra, agora ferrou, mano Logo hoje eles ganharam, velho Caralho, agora quebrou pra caralho, mano Pois é O que a gente vai fazer isso? Vou ter que dar um tempo aí, velho Vou ter que dar um tempo Esperar pelo menos uns 10, 15 minutos, velho Bora lá ver se tá tudo limpo, hein? O moleque tá ali esperando Assim que eu der o contato pra ele ele desce lá, velho Vou subir aqui agora, hein, mano Vou avisar que eu tô subindo Sou morador, tá ligado? Não sei o que tá acontecendo aqui, mano Sou morador, tio Sou bem de boa Tranquilamente Tem outro carro parado ali Ai, caralho, sem querer Aparentemente tá limpo Ninguém vem atrás de mim ainda Mas vou dar mais uma volta pra garantir pro moleque descer, velho Vou dar mais uma voltinha aqui Nossa, a polícia tá lá em cima, velho A polícia tá lá em cima Vou fingir que eu não vi nada Vou encostar minha moto aqui de boa Pararirará Polícia tá lá em cima Veículo trancado Tranquilamente Vou marcar um tempinho aqui Só pra ver se não vai dar ruim Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui atrás da minha casa Ó, a polícia tá lá em cima lá, só fitando só Pararirará Que isso, mano? Oxi Obelé de porta aqui Obelé de viatura Caiu aqui, mano Caralho Tô enremendando a farada aí, mano Ó, só tô mirando lá Sou morador, tio Tô chegando na minha casa Pararirará Tantanatapu Já avisei pra ele já Pra ele não vir pra cá Vou trocar de blusa Cadê? Qual que eu boto agora? Acho que eu vou botar do Barcelona de volta Do Barcelona tava dando menos problema, mano Tranquilamente Não tem nada não Só garantir Tem nada, nada, nada Limpo Por que que eu tô pesado ainda? 2,5kg Oxi Sua parada tá meio errada, mano Sai daqui da casa aqui Tranquilo Levanta a mão Levanta a mão Tranquilo, tranquilo De costa pra mim Correto Qual parede, senhor? Da sua casa Tananatapu Tem mais alguém na tua casa, Dio? Não, senhor Só eu só Vim trocar roupa aqui Positivo Tá te revistando, né? Correto, correto Pode ser alguma coisa aí, senhor? Houve uma porta ali caindo ali atrás ali, ó Carro da polícia Positivo Pode abaixar a mão e virar pra mim, né? Correto, senhor XT preto aqui atrás é tua, né, Dio? É minha sim, senhor Já vou te avisando Tento fazer nenhuma gracinha lá Morro tá cheio ali em cima, Dio Não, tranquilo, senhor Pode verificar Tem nada aí não, senhor Eles acham que eu vi eles agora, né, Dio? Tem nada no banco da moto não, né, Dio? Nada, nada, senhor Tá limpo aí Positivo Tá aberto aqui? Acho que não, senhor Pode vir aqui Pegar a chave Tranquilo, tranquilo Vai lá Abre o banco, né? Correto, senhor Uhum Tá limpo, rapaz Tá limpo E você acha que tem algum principiante aqui, senhor trouxa? Sou trouxinha Ah, eles não podem entrar na minha casa mesmo Positivo Tá fazendo o que aqui, Dio? Eu só vim trocar roupa só, senhor Só vim trocar roupa Eu tava descendo, já Cê não tem relação nenhuma com os caras de vermelho que tava aqui, não, né? Não, senhor Só moro aqui mesmo Conhece ninguém Não, não Aconteceu alguma coisa aqui, senhor? Positivo Nada é demais, é Correto, correto Acho que eu vim mesmo só trocar roupa aqui Obrigado, senhor Eu lembro de pôr o capacete Correto, sim, senhor Ah, carai Ai, ai, ai Gente, gente Mano, tá muito cheio Vocês não tão entendendo Tem cara lá em cima Exército É polícia É rota Tá tudo lá no morrão Lá em cima Só verificando, velho Deixa eles lá, mano Eu vou marcar com o moleque lá em outro lugar, velho Já mandei ele ficar lá por um tempinho já, mano Porque senão vai dar ruim demais aquele negócio lá Eu tenho que dar um jeito de guardar aqui, ó Ah, meu carro Eu posso botar dentro do meu carro Demorou, demorou Falei pra ele Falei pra ele ir lá pra garagem lá Lá na garagem Que aí lá Eu consigo guardar no meu carro Aí depois eu tiro e levo pra casa, mano Não tem problema, não Não posso deixar os 9 mil na mão do cara ali, né E eu falei pra ele que a gente divide, mano Não falei que é 50%, cara Dividir, pra mim, é tipo 70 a 30, seu dono da parada, né, mano 70 a 30, velho Aproveitar também que a polícia vai tá toda lá em cima na favela, mano Quitando todo mundo lá em cima Aqui embaixo fica de boa Dá pra guardar de boa ali no carrinho Vem aí Vamos esperar o moleque chegar, velho Eita, olha esse jetta aí, mano Bonito, hein A intenção é essa, mano Comprar carro feio dá ruim, né É, né Quer fazer um rolo nessa moto aqui? Do que? Você vai me dar mais 10 dela? Eu não vendo não, não vendo não, filho Pode crer, mano Essa aqui é herança Pode crer, pode quebrar herança Aí, chegou aqui, mano Vou botar aqui dentro desse carro aqui Já que, né, a gente não tá usando ele Quanto certinho, quanto certinho deu aí? 8.494 Então, aí você tá querendo o quê? Comprar esse carro aqui, mano Eu consigo vender pra você avisa o carro só, velho Consegue? É, eu consigo Tá querendo quanto no carro? Não sei não, velho Um dinheirinho aí Tira esse capacete Um dinheirinho aí Se tiver dinheiro É seu, velho Uns duzentinho aí é nosso, mano Aí você que sabe, mano Mas parcelar pra mim não dá, não Que porra de chapéu é esse aí, mano? Vai embora essas coxas filhadas Vocês coxam embora, mano Calma, calma Dá um tempo, dá um tempo Demorou, demorou Eles vão vir por cima, calma Aí você que sabe, mano A gente pode vender esse carro aí Mas eu vou vender barato não, mano Não, o carrinho tá maneiro, tá bonito Tá, tá bonito, velho Então, foi isso que eu tô te falando A dessas porra dessas polícias Tá aqui não, né? Cara, deu hoje cedo, mano Então faz o seguinte, mano Me passa... Me passa cinco, tá ligado? Me passa cinquenta mil agora Aí depois você me dá o restante Aí depois eu te passo o carro, mano Pode ser? Ah, demorou, então Vou te passar, então Passo cinquenta mil Depois você me dá as outras parcelas aí Que fica de boa Demorou, demorou Aí depois qualquer... Aí daqui a pouco, tá ligado? Sei lá, meia hora Mais ou menos assim Aí se você pegar a restante do dinheiro Já fica de boa também pro meu lado Aí, valeu Aí, toma aí, mano Aí eu vou juntando então Eu pego contigo, demorou? Aí você passou tudo, irmão Fazer um porra de taxis Então, aí você vai querer... Como é que vai... Mas você quer que... Deixa por aí Depois divide aí Isso, isso, melhor Pode crer, pode crer, pode crer Calma aí Que tá meio perigosa a cidade Vou ficar andando com esse dinheiro, não Putz, temos um probleminha aqui, mano O que que rolou? Não dá pra botar aqui no carro, não Calma aí, calma aí Deixa eu guardar o carro ali Vou guardar o carro ali Pra ficar de boa pro cê, mano Calma aí Demorou, demorou Pode passar as chaves e você tira lá depois Demorou Carai, mano Eu não consigo, velho Não dá pra botar a parada dentro da... Dentro do carro Quebrou, velho Quebrou Onde que eu vou guardar isso, velho Nossa, mano Lá na favela eu não posso ir agora Vou fazer o seguinte Quando a poeira dá uma baixadinha ali, mano Aí eu te dou um toque Aí a gente vê se você completar Você conhece o cara aí, mano? Dona Rei Conheço não Ô tio, chega aí Dá uma chegadinha aí Sou sua puta não, tio Fala logo, caralho Queria te dar um dinheiro, tio É que cê me ajudou esses dias aí, cara Queria retribuir o favor aí Acho que cê tá enganando, mano Tá enganando isso aí, hein Tá enganando isso aí, mano Tô não, tio Não ajuda ninguém, mano Eu não ajudo ninguém? Por que cê tá fazendo louco aí? Você que me falou o bagulho do negócio do táxi Só tava dando dinheiro, tio Lembra? Ah, que cê tava ali com os moleque É Ah, tá Mas tem que ser específico, tio É Que que deu? Deu dinheiro? Deu, cara Tá muito? Muito, cara Já fez a sua frota? Ainda não Então cê não ganhou muito Mas deu um dinheirinho bom Mas deu pra comprar um arroz E deu pra guardar um dinheirinho, tio Ah, aí sim, mano Tá aí, ó Pegou a dica Ficou parado aqui na frente, né? Ah, rodei Tudo aí, tio Ah, pode crer, pode crer, mano Esse aí tá certo, mano Faz mais seus corres pra você ganhar mais dinheiro, mano Entendeu? Mas valeu pela dica aí, tio Demorou, demorou Vai lá, mano Trabalha mais aí Aí daqui a meia hora A gente dê um toque aí, demorou? Demorou, minha sona aí Que a gente vê isso De boa, valeu, valeu, mano Tamo junto, valeu Porra, mano Deu ruim, velho Deu ruim, não tem como a gente continuar Porque onde que eu vou deixar esse dinheiro? Tá cheio de polícia lá na casa, velho Ah, caralho Então isso aí, mano Se vocês tenham gostado Deixa aquele like E no próximo vídeo aí Talvez a gente continue, mano Eu tenho o contato do cara aqui Então pode ficar tranquilo Que ele vai vender mais pra nós, velho Então valeu, falou E até o próximo vídeo, velho Fui Tchau Tchau Tchau